Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor e nesta manhã de sábado eu tenho um convidado muito especial, que é o João Spode. Ele é jornalista e ele é o organizador de uma mostra que está acontecendo aqui em São José do Rio Preto, que é a Arc Design. Bom dia, João, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao SBT. Bom dia, Dadesque, como vai? Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui nesse espaço e poder contar um pouquinho, comentar sobre a nossa mostra Arc Design no Rio Preto Shopping. E é por isso que você veio, João, porque a gente quer saber o seguinte, quem passa pelo Rio Preto Shopping Center aqui vê lá o espaço grande, bonito, dessa mostra que está tendo de arquitetura. E arquitetura é uma coisa que está crescendo demais, né? Como é que é a arquitetura, antes da gente entrar e falar da mostra propriamente dito? Exatamente. Nós estamos com uma área de 2.300 metros quadrados no estacionamento do Rio Preto Shopping, bem na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Então, de fato, chama, assim, bastante atenção do público, o que nos deixa muito feliz, muito animados com isso. Estamos na segunda edição do evento. Realizamos em 2019, antes da pandemia. Em 2019 mesmo, lançamos a de 2020, só que em março tivemos aquela nossa pausa toda, né? Enfrentamos toda a pandemia. Essa pandemia foi complicada para todos nós. Demais, demais. Principalmente para esse nosso setor, né? De eventos. De eventos. Mas a construção em civil... Continuou. Continuou. Continuou e... Quer dizer que o arquiteto ou arquitetas não sofreram tanto assim com... Olha, é muito delicado a gente poder comentar, né? Diante de tanta tragédia que aconteceu, né? De tantas vidas que se perderam, um setor poder falar que ele foi muito bem ou ampliou. Mas foi o que aconteceu, de fato. Nesse segmento da construção civil... Ampliou. Ampliou, porque as pessoas ficaram muito nas suas casas, né? A gente ficou muito em casa. E ali foi que a gente viu o que a gente poderia melhorar, o que podia mudar. A casa virou o Porto Seguro. É verdade, rapaz. Porque eu fico em casa... Exatamente. As pessoas falam, quero melhorar o ambiente aqui da minha casa, porque eu não estou me aguentando mais aqui. Exatamente. Foi um período de corrida. Há lojas de materiais de construção, há home center, há muitos dos nossos parceiros, né? Do pessoal, desde querer trocar um móvel, um simples móvel, algo assim, pintar uma parede. E ver como que isso podia mudar a cara da casa. Só faltou mesmo, então, foi essas as exposições, as feiras. E agora, diz uma coisa. João Expôde, né? Você é gaúcho de... Exatamente. Gaúcho de Lagual Vermelho, interior do Rio Grande do Sul. Torcedor do Juventude. Do Juventude. Do Grêmio e do Juventude. É verdade. E aí você adotou São José do Rio Preto. Você está aqui já há 12 anos, é isso? Exato. Estou aqui há 12 anos. Cheguei aqui por meio da televisão para trabalhar com apresentador. Sim. Fiquei por sete anos e agora me dedico a essa área de eventos. Eu quero dizer, o João é muito querido no meio jornalístico aqui da nossa cidade. Todo mundo gosta do João Expôde aqui, né, João? Muito obrigado. Agora, diz uma coisa. Você que é o organizador dessa amostra? Exatamente. Desse evento maravilhoso que atrai público, rede hoteleira, restaurantes. Quer dizer, a cidade toda agradece, né? Porque movimenta São José do Rio Preto ainda mais. Exatamente. E você é o organizador. Exato. Movimenta bastante a economia da cidade. Até ele trouxe aqui o exemplar da revista para lhe presentear. Olha que bacana. Nós fizemos cinco capas, é o anuário aí da nossa amostra. E aqui a gente tem um resumo, né, de todos os ambientes assinados, de tudo que a gente apresenta. E pelo tamanho da revista. No evento. É, nós chegamos a uma revista de 130 páginas. 130 páginas de ambientes. Exato. Aonde comprar o produto, né? Exatamente. Informações sobre os fornecedores, sobretudo, está disponível lá no evento. A amostra tem visitação gratuita no Rio Preto Shopping. Ah, não paga. Não paga para visitar. Quer dizer, quem visitar aqui a cidade, quiser conhecer a amostra, não paga nada. Está aberto de terça a domingo, segundo o nosso dia de folga. Terça a domingo, a partir das duas da tarde, até dez da noite, né, no sábado. Ah, então não é no horário do shopping, né? Isso. Porque o shopping abre às dez. Não, lá abre um pouquinho mais tarde. A partir das 14h, duas horas. Exato. A gente está vendo imagens aí também, inclusive, de alguns ambientes. Nós temos lá 33 ambientes assinados por arquitetos, designers de interiores e paisagistas. O nosso elenco todo de profissionais, ele chega a 50 profissionais. E cada um deles assina um desses ambientes. Ele mostra lá... Olha cada ambiente. Exatamente. Ele mostra lá o que ele tem de mais inovação, de tendência na arquitetura. Então, o público que nos visita é quem está pensando em construir, reformar, quem está pensando em fazer alguma melhoria na casa, né? E também muito quem gosta de se inspirar e de ver, né, essas referências aí. Pois pode. O que eu pude perceber é o seguinte, esse mundo da arquitetura, da construção, da decoração, ele está muito dinâmico, né? Sim. Assim, novas tendências e... Exatamente. A pessoa, se ela quiser se atualizar, ela praticamente todo ano faz uma reformulação na sua... Não faz, não? Dá vontade, não dá. Não é isso? Exatamente. Porque está muito dinâmico essa coisa de ambiente. Demais, demais. Por exemplo, nós estamos vendo aqui umas piscinas que elas chegam prontas na sua casa, entendeu? Elas chegam neste formato aqui. Essa piscina aterrizou lá no estacionamento do Rio Preto Shopping com guindaste. Ela é toda de um material que ela chega pronta e ela é revestida com esse revestimento aqui, com esse revestimento, né? Então, ela chega pronta. Então, por exemplo, isso é uma das novidades. Outra novidade, a estrutura que a gente usa. Imagina o desafio da gente poder fazer esse evento. Não, mas eu fico imaginando o seguinte, para fazer uma reforma em casa já é complicado. Aí você imaginar montar uma amostra com 33 ambientes. E com 50 profissionais. 50 arquitetos. Abitacionais. Envolvidos. Então, é um desafio grande, mas é muito bacana. Meus parabéns. Meus parabéns. Obrigado. E assim, a estrutura que a gente usa também é muito inovadora, porque são módulos habitacionais. Na primeira edição do evento, em 2019, a gente apresentou contêineres. A possibilidade de morar em contêineres, algo que a gente vê muito no exterior. E aqui no Brasil, nós vemos mais, mais no segmento comercial. Por exemplo, se você localizar aqui a Avenida JK, a gente tem muitas instalações com contêineres. Casas de carnes. Mas para empresas. Isso, para empresas. Muito comercial. Porque Rio Preto não tem ainda essa legislação de poder morar em contêineres. Mas na região pode. Por exemplo, em Mirassol, eu posso fazer uma casa contêiner. Em... Não, Potiredaba. Bonifácio, Potiredaba. Eu tenho um amigo lá, o Ivanildo, tem uma casa de contêiner lá. Exato. Muito bacana. Tudo nesses lugares pode. Então, depois de apresentar em... Aqui não pode? Não pode. Não pode. Aqui não tem essa legislação ainda de casas contêineres. Nem com os módulos habitacionais. Não, São José do Rio Preto, você que é de outra cidade, tem umas particularidades. Motel também não pode. É verdade, não pode. É verdade. E também não pode casa de contêineres. Não sabia, João. Mas é algo bacana que a gente, trazendo um evento como esse, a gente também abre esse debate sobre essa mudança no formato construtivo. E aí, esse ano, em vez dos contêineres, a gente apresenta uma evolução do contêiner, que é o quê? Um módulo habitacional, ele é construído, ele é feito de aço e de isopor, com isolamento térmico e acústico de isopor, ele é construído para esse uso. Então, todas as estruturas, todas as imagens que a gente viu aí de ambientes internos, eles são com módulos, ele vem pré-pronto. Ele tem, por exemplo, seis metros de comprimento por 2,44 de largura e a gente vai unindo esses módulos a formato de fazer casas. Sim, mas, tipo assim, eu não preciso fazer três, eu posso colocar um ao lado do outro para ficar com seis metros, por exemplo, esse ambiente. Exatamente, quando desejar. Por exemplo, nós temos no evento... Isso daí barateia o custo da construção? Ele barateia e também... O tempo, principalmente. Principalmente. Imagina que nós montamos essas estruturas todas no shopping em 40 dias. Puxa, e quantos metros quadrados a estrutura? 2.300 metros ao todo de estacionamento, né? A área, que é a área interna, deve ser em torno de uns 800 metros. Puxa vida, e uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, que é um problema que a gente tem muito em obra, é a perda de material, né? Porque parece que os caras não ligam para o seu dinheiro, né? Eles socam a bota lá e você perde. Esse material reduz o desperdício, reduz a perda? Sim, porque esse material, esse módulo habitacional, ele já vem pronto. Ele chega assim como um sanduíche, é muito bacana ver a construção disso, a implantação. Ele chega como um sanduíche, assim, no guindaste. Aí o pessoal levanta o teto, né? E encaixa as quatro extremidades, né? De aço, parafusa e está pronto. E aí vai acoplando, unindo um ao outro. Aí, nesse evento... O guindaste precisa estar lá na obra. Fundamental. Ele ficou lá com a gente muitos dias, mais de um mês. Mas quem quiser fazer uma casa nesses modos... Vai usar o mesmo formato. O guindaste vai levar, vai entregar. E o que é muito bacana é que esse nosso parceiro, ele é de Belo Horizonte. A sede da empresa é mineira, né? E eles explodiram nesse período de pandemia, com hospitais de campanha, com tudo isso. E a maior planta industrial fica aqui em Mirassol. Então, por isso que nós chegamos a esse parceiro. E foi muito legal. E Mirassol é uma cidade vizinha. Exatamente. E Mirassol, só para te cortar, é focada em imóveis. Exato. É uma cidade do ramo moveleiro. Exato. Teve uma participação ativa aí na mostra, cidade de Mirassol? Nós tivemos... Você contou mais lá com as origens do Sul. Então, é verdade. O Sul é um polo moveleiro do Brasil, né? Então, sim, a gente tem muito imobiliário do Sul, né? É muito tradicional. Nós temos muitas peças de design assinado, né? Designers reconhecidos nacionalmente. Recebemos o Maurício Arruda, que é um dos profissionais. Por exemplo, nesse ambiente que a gente está vendo agora aqui, todo mobiliário é de design assinado. Todas são peças de designers, né? Com design assinado. Essa é a nossa adega house. Aliás, está convidadíssimo para ir lá tomar um vinho com a gente. Nossa, eu gosto, hein? O que é muito bacana são esses ambientes que funcionam. É um diferencial da mostra também. A gente tem a adega aqui, ó, a área externa da adega. Olha que bacana que ficou. Nossa, lindo a gente. Abrigado aí por esse flamboyant. E ali está a avenida, ó, Brigadeiro Faria Lima. Então, aqui... Mais bonito que isso é ir aí tomar um vinho, né? Sem dúvida. Com uma boa companhia. Eu estou tomando um rosê aí toda noite. Que maravilha. Está muito gostoso. Então, assim, nós temos essa adega que funciona. Temos um outro ambiente que é um art bar que também funciona. Aqui é um ambiente interno do shopping. Dentro do shopping também tem. Ô, Spode, diz uma coisa. A pessoa leva aí quanto tempo, assim, de visitação, em média, para poder visitar os ambientes? Para se organizar. Tipo assim, ó, vai com o tempo. Pode ir com o tempo. E meia hora não dá, né? Olha, se ela for fazer uma visita detalhada, ver tudo que nós temos com calma, com um olhar bem detalhado, ela pode ficar mais de uma hora, assim, conosco. Sem dúvida. Uma hora, uma hora e meia, né? Aqui é um café também que a gente tem funcionando lá, ó, o café. Ela faz uma visita bem com calma. São 33 ambientes. 33, isso. Muitos jardins, muita área verde. Temos essa galeria de arte também. Ó, aquela macaca lá, estrela do evento. Está saindo tudo que é post de Instagram, de tudo. Então, está sendo uma experiência muito bacana, muito interessante mesmo para inspirar o pessoal. Tá certo. Então, você que quer visitar a amostra, separa um tempinho de uma hora, duas horas para conhecer os 33 ambientes. João Espúrgios, nós vamos para um breve intervalo. Você que está em casa, não sai daí que a gente volta rapidinho. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorô, vem com muito bom humor. Bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado. O que é notícia você vê primeiro aqui. SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, porque eu estou aqui te esperando. Os assuntos do momento com a vida que lhes rola no sofá mais famoso do interior. SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso. SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2. Conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo para ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta com o PodDoutor. E antes de continuar a entrevista com o João Spode, que é jornalista e o organizador da ArcDesign, que é uma amostra que está acontecendo aqui em Rio Preto. Eu vou pedir um tempinho, João, para responder aqui um telespectador da cidade de Arasatuba, que nos escreveu para a produção. E quem tiver alguma dúvida pode utilizar desse canal. Ele pergunta o seguinte. Que a VEC da cidade de Arasatuba, a VEC é a vara de execução criminal. Arasatuba é uma cidade que atende muitos presídios lá, o Tribunal de Justiça lá, o fórum de lá. Então, a VEC é essa vara que executa as penas. E ele pergunta o seguinte. Que ela está em processo de digitalização e fala que os processos estão parados. O que deve ser feito nesse caso? É aguardar ou entrar ou ingressar com habeas corpus no Tribunal? Aí é o seguinte, Marcelo. Respondendo a sua pergunta, vai depender caso a caso. O habeas corpus é um remédio jurídico para quando o cidadão ou o reeducando estiver sofrendo algum constrangimento ilegal. Está preso indevidamente. E quando você tem um processo parado, por qualquer razão que seja, que ele não está sendo julgado, cabe sim uma ordem de impetrar uma ordem de habeas corpus no Tribunal de Justiça, para resolver o remédio, para resolver esse constrangimento. Aguardar, quando se aguarda, quando não está havendo nenhuma necessidade de se pedir algum benefício a esse reeducando, que seria uma saída temporária, uma progressão de regime ou uma remissão dos dias de pena pelo trabalho. Então, o que a gente pode orientar é, se tiver um caso específico de um reeducando que está no lapso temporal, atende a todos os requisitos, subjetivos e objetivos, para a BNS, para a concessão dessa progressão, ele tem sim que entrar com o habeas corpus no Tribunal. Está certo? E aguardar se não tiver nenhuma necessidade urgente, porque aí você não tem o constrangimento. Ok? Então, está aí o nosso telefone. Você que está nos assistindo, qualquer dúvida, entre em contato, que a gente responde aqui da melhor maneira possível. Ok? Grande abraço, Marcelo. Obrigado pela participação. João Spode, vamos falar do Arquidesign. Segunda amostra, 2.300 metros, uma visita de duas horas. E diz uma coisa, o arquiteto é uma pessoa que se interessa para conhecer mesmo? Demais. Porque você tem quantos arquitetos ali assinando? Nós temos participantes de 50 profissionais, entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas. E ela é bem frequentada assim, tipo, eu sou um arquiteto, não participei, mas eu quero lá também, porque as ideias surgem, né? Exatamente. A referência de uma mostra de arquitetura, de um momento desse, o que representa esse momento na vida de um arquiteto, de um profissional que participa, que vai lá montar seu ambiente? É o momento de ele ousar, de ele mostrar o que ele tem de mais ousado, de mais inovador naquele momento. Então, todos os profissionais que participam, a gente vê, por exemplo, nesse aqui, a divisória do ambiente é uma adega de vinhos, aí que divide esse loft, por exemplo. É uma ousadia. Exatamente. Então, são propostas, é o momento... Eu já vi divisória com uma televisão no meio. Exato. Agora não, o cidadão colocou aqui o profissional, né? Exato, tem aí 36 garrafas de vinho, que é uma das nossas capas da revista aí. E essa capa aqui, tá lá, esse ambiente tá lá. Tá lá, tá lá. Esse é um loft, o loft manual. Aí, por exemplo, nessa outra minha capa aqui, a gente tem um home spa, né? Imagina poder ter um spa em casa, uma banheira, um local de relaxamento, né? Uma hidromassagem e tal. Então, pro profissional que participa, é o momento de ousar, de mostrar o que ele tem de mais ousadia, de colocar um papel de parede no teto, de colocar um porcelanato, talvez que iria no chão, no teto. Nós tivemos isso na outra edição. É o maior disso. De usar coisas diferentes. Aí, por isso, a gente atrai muitos profissionais do segmento. Então, vão muitos engenheiros, arquitetos, designers de interiores nos visitar em busca de inspirações, de atualizar ali o seu portfólio, né? De inspirações, de referências, né? Que é o que a gente muito fala. Então, isso é muito bacana. E deve ter aquela situação que o cara fala assim, nossa, eu já pensei em fazer uma coisa dessa. Eu já tentei. Pode ser. Mas o meu cliente não quis, porque às vezes o cliente não quer. Exato. Não, quem manda no projeto é o cliente, né? Ele que tem que decidir, porque a casa é dele. É dele. Ele que vai morar lá. Agora, tem muito do que o arquiteto propõe. Agora, eu vou dizer uma coisa, João. Eu tenho uns amigos que dizem assim, né? O americano, ele pesquisa antes de fazer, gasta com pesquisa para não errar um negócio. E eu aprendi uma coisa. A importância do arquiteto numa construção, numa obra, no decorador. Porque, se não, você gasta dinheiro e não fica legal. Sem dúvida. Então, hoje, eu penso assim, que você está assessorado por um arquiteto ou por um profissional de designer, né? Designer de interior. Designer de interior. E também um engenheiro, porque o projeto, porque às vezes o custo é o mesmo. Sim. Só que você acerta no projeto. Não, fundamental. Essa assessoria, esse acompanhamento é fundamental. E também ver como as coisas se transformam, né? Na mão de um arquiteto, na mão de um profissional, é algo impressionante. Não é porque eu tenho uma irmã arquiteta também, é porque eu trabalho aqui com 50 nesse momento que eu estou falando isso. Mas, assim, são artistas. São artistas. Eles têm muito de... São artistas. Você resumiu. São artistas. São muitos. Porque eles se transformam, deixam uma coisa linda. Muda. E a parte de paisagismo, é o paisagista ou também? Paisagista. Que são, geralmente, arquitetos paisagistas. É o arquiteto que fez a faculdade de arquitetura e se especializou na área de paisagismo. E, veja bem, quando você coloca um paisagismo... Muito. O ambiente fica, né? Fica muito bacana. Não é só o móvel que está aí, né? Não é só o móvel. Exatamente. Aqui, por exemplo, olha o que a gente tem muito. É muito verde, né? Sim. Então, o que mudou muito também no período de pandemia, na casa da gente, né? Nós quisemos mais conforto, aconchego naquele nosso porto seguro e muito paisagismo. Muita gente começou a cuidar de uma plantinha em casa. É um lago. São carpas? Com carpas. Carpas. Esse lago que a gente construiu lá na entrada do evento, na frente do shopping, a paisagista construiu aí, em parceria com a empresa que trabalhou com ela. E essa aqui é a nossa entrada do evento, né? Um lounge aí de boas-vindas. E ali a gente tem logo o lobby, onde o público passa, faz um cadastro para visitar, né? Gratuita visitação. Depois, na volta, está disponível ali a revista que ele pode adquirir. E a partir dali ele conhece. Então, olha... A revista não é gratuita. Não, não, ela está à venda lá. Ela está à venda. Bom, eu ganhei a revista aqui, moçada. Então, vocês podem ficar com inveja de mim aí, que eu já ganhei a minha. E é legal, porque a pessoa sai com esse guia aqui, ela sai com todas as informações, né? Um anuário completo. E aqui, a gente já falou disso, mas só para deixar bem claro. Os fornecedores... Todos aí. De todos os produtos estão aqui. Todos aí. Quer dizer, o visitante lá da amostra, ele compra a revista. Sim. E ali ele tem todo o acesso, eu quero esse imóvel e tal. E também tem o acesso do arquiteto. Do arquiteto, exato. De todos os arquitetos. Desenvolvendo o ambiente. Exatamente. Então, por isso que esse conteúdo aqui, ele é muito importante. A gente fez questão de fazer essa revista e ela ficou super completa, nos deixou muito felizes aí o resultado. É, eu estou vendo aí você passando, eu vi móveis planejados, eu vi loja de... Tintas, móveis planejados, a construção básica, iluminação, paisagismo, a produção final, né? Onde entram agora, está muito em alta, esses ateliês de costura. Você vê que é um revisital passado, né? Antigamente a gente tinha muito essa coisa da costura. É difícil para mim aqui, porque eu sou advogado, às vezes é os termos aí que a gente não conhece. Então... Então, você me perdoa aí, João, porque ateliê de costura. É, aquele pessoal que vem muito com uma almofada, que vem muito com uma almofada, com uma manta, com uma cortina, com coisas assim. Chama ateliê de costura essa parte. Exatamente, exato. Eu estou pensando que era uma oficina de costura, não era uma ateliê de costura. É. São os... Aquela produção final, a decoração. Sim, entendi. Aquela parte final do decor, que é o que vai dar todo um toque, porque o que a gente quer hoje em casa, o que muda a casa da gente para um hotel, por exemplo? É o aconchego, o que deixa a casa com cara de lar. Sim. É uma foto da gente, é um objeto que era da avó, que era da mãe, que traz esse aconchego, esse acolhimento. Não, e questão de hotel, eu viajo muito, viu, João? Viajo muito, eu viajo bastante e às vezes você fica em cada hotel super bacana, mas quando você... É uma satisfação voltar para casa, né? Sem dúvida. Tipo assim, estou em casa, como é bom, né? Bom demais. E aí quando você tem esse ambiente aí com essas coisas todas aí que somente os arquitetos e paisagistas conseguem te proporcionar um ambiente, fica mais gostoso ainda. Exato. É esse apuro, esse cuidado de trazer essas peças que nos remetem à família, a sentimentos, a momentos positivos. E também o que a gente tem muito bacana na amostra, nessa parte de inovação... Só um minutinho, João. Por favor. Eu quero que você fale da amostra. Ela começou dia 14... Começou em 14 de junho. E ela vai até... Até 14 de agosto, dia dos pais, domingo. Então, até 14 de agosto, dia dos pais. Exato. A gente não tinha falado disso, é importante para a pessoa saber. Exatamente. Então, vai até 14 de agosto. Exato. A partir desse sábado agora, a gente tem ainda três semanas de visitação. Então, tá. Então... Três semanas. Estamos esperando lá a presença, todos os convidados para visitarem no Rio Preto Shopping até 14 de agosto, de terça a domingo, a partir das duas da tarde. Ô João, essa é a segunda de muitas outras? Sem dúvida, se Deus quiser, é um desafio grande a gente preparar tudo isso, se organizar, é algo que toma... A Arquidesign é hoje a referência de mostra da arquitetura em São José do Rio Preto? Estamos aí para isso. DNA Rio Pretense, ela nasceu aqui. Exatamente, nasceu aqui, nasceu no Rio Preto Shopping, né? Da sua cabeça. Verdade. Vamos sim, vamos adiante. Temos muita Arquidesign pela frente, muitos arquitetos interessados em participar conosco já no evento do ano que vem, de 23, e sem dúvida é uma grande alegria poder estar preparando e oferecendo para Rio Preto tudo isso, nesse momento de muito crescimento da cidade, de muitos novos empreendimentos, condomínios, edifícios, prédios, isso conecta totalmente com a arquitetura. Então, nos visitem até 14 de agosto. Ô João, agora uma coisa... Não, legal, é isso aí, eu quero muito que você realmente venha visitar essa mostra. Agora, me fala um pouquinho do Rio Preto Shopping, é um parceirão, né? Demais, demais, está conosco... Assim, eu digo porque os eventos acontecem no Rio Preto Shopping, o Rio Preto Shopping é o primeiro shopping da cidade, é um shopping que a gente pode... O Rio Pretense tem um carinho, né? Especial. Sem dúvida. Não desmerecendo nenhum outro shopping, mas só destacando a importância do Rio Preto Shopping aqui para... Claro. E quando a gente percebe e vê esse evento que passa lá e vê a destinação de uma área de 2.300 metros, fala um pouquinho disso aí para a gente. Exatamente, sem dúvida. Um grande parceiro da Mostra Arquidesign e de muitos outros eventos que acontecem lá. É tradição, né? Como eu falei, é o coração de Rio Preto, bate também no Rio Preto Shopping, né? São coisas que a gente só encontra lá no mix de lojas, né? Isso é muito bacana. E a Ana Cristina Jales é uma grande parceira, uma pessoa muito querida, que é muito apoiadora desse evento e vibra com cada conquista nossa. Eu quero parabenizá-la também, a Ana Cristina Jales, e dizer o seguinte, o Rio Preto Shopping tem uma coisa que é fantástica. Estacionamento é gratuito, não é? Verdade. Você vai lá e não paga, você estaciona um carro lá com segurança, porque, rapaz, tem shopping aí que você paga caro, viu? Mas tudo bem, ó. João, infelizmente, o João Espôrde, o nosso programa chegou no final. Passou rápido. Quero te presentear com a caneca aí que você... Muito obrigado, Adore, estou sabendo que é a primeira. É a primeira participação, é sua de presente. Vou levar, muito obrigado. Tem, assim, uma lembrança muito bacana do programa. E você que está em casa e que assistiu, eu recomendo, assista, participe, visite a Arc Design, que ocorre até 14 de agosto no Rio Preto Shopping. Um ótimo sábado, uma ótima semana. Fiquem com Deus.